E aí, eu nunca sei como começar o vídeo, mas hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês a diferença da lésbica e da sapatão. Antes de começar o vídeo, já deixa logo o like, já passa a língua, que sapatão agora é uma linguinha, né? Aí no like, já estoura, bota a hashtag, se eu sou lésbica, eu sou sapatão. Vamos embora pra agora, vocês vão entender a diferença que existe sim. A diferença da lésbica e da sapatão é que a lésbica, quando aqui é pra família, a família expulsa ela de casa. A sapatão, quando conta que é, a sapatão expulsa a família de casa. Mostra da minha casa, vai, passa, leve tudo bem, ô, ô, o violão fica! Oxi, que embalaiê quando... Não tem um medo de sapatão, que sapatão é aquela galera, aquela galera, aquela galera aqui do xadrez, do xadrez. Aí a mina pegou lá, pô, nossa senhora, sapatão que é sapatão, não chama a vagina de, a vagina, riquito. A sapatão chama de buceta, aquela buceta lá, tem aquela buceta do caralho. Fiquei com água na boca nessa... Nossa, nossa, buceta, eita bola, buceta do caralho. Sapatão que é sapatão, ela não precisa, entendeu? De manual de instrução, ah, aquele lá, aquele lá, aquele lá, aquele lá. A sapatão que é sapatão, ela não tomou danone nunca, jamais, né? De colher. Pra que colher? A sapatão não fala clítoris. Meu clítoris. Você vai tocando no clítoris. Eu não acredito que você vai tocando no clítoris. No clítoris. Que clítoris o quê, pô? Aí é binguello, pô. Binguello, binguello, binguello. Assiste no gol, bota a boca no meu clítoris. Eu também não quero botar no clítoris dela, não. Que comida é essa diferente? Todos nunca tomam esse negócio de diferente, comida de diferente, não, clítoris. Oh, I'm irrespeitable. Lésbicas, ouviu na vitória. É tão singular, o jeito que eu te ouço vai cantar. Loveu na vitória. Sapatão que é sapatão, gosta mesmo de um tim... Timbala, yeah, eu te vejo o salão brinquedo do mar. Minha garganta, cansa, 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 cansa. Chupa! 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 Na maciota! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. A lésbica tem aquele ser humano que... Que sabe... Ah, que se apaixonou. Ah, que está amando. Sapatão não, sapatão. Amar o quê, porra? Quem ama o quê? Vamos pegar todo mundo esse cara... Oh, oh! Se apaixona, e vai, e vai... A lésbica tem um negócio de usar com o solo. Ai, amor, será que a gente pode usar hoje? Só por garantia. Por favor. Acabei de comprar um sex shop. Gastei tudo o que eu tinha. A sapatão não. A sapatão já é um pouco diferente. Oxa, 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 oxa. Não vem estacionar esse caminhãozinho aqui não, rapá. Qual foi, meu irmão? Eu gosto de cantar Liana. Meus dedinhos, onde estão? Aqui estão. Eles se saudam, eles se saudam. Aqui, aqui, aqui. A lésbica, não. A lésbica, a família não sabe que ela é lésbica. Ah, mãe, essa aqui é minha amiga, tá? Bárbara. Ela tava comendo toda noite. Nem eu namoro, nem ela namora. Mas somos só amigas. Amizade pra sempre. No lindo mundo da lésbica incubada. A sapatão não, a sapatão não, a sapatão tem essa não. Ô, mãe, essa aqui é minha namorada, a de hoje. Quer dizer, amanhã não sei qual vai ser ainda. Tô brincando, Julia. Vai dormir comigo aqui hoje, tá bom? E aí, se você ver que é ela amanhã, então... Não fala nada, só a segunda, só. Tudo bem, hein? Thank you. A lésbica, quando vai pro rolê, toma drinks. Qual o seu drink da casa? Perfeito, perfeito. Aceito. Já sapatão não, sapatão já é porra. E dessa catuaba aí, um corote. Rale aqui também, vai, rale. 51 tem? Rale é rum. Tem mais rum? Rale é rum. 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 Rale é rum.